Aquela ideia de que a gripe é um problema de saúde fácil de ser curado pode fazer uma enorme diferença no tratamento de um paciente que contraiu o vírus. A vigilância epidemiológica do estado orienta a população para que fique atenta logo no surgimento dos sintomas da gripe. A pessoa tendo um quadro gripal que a gente chama, então a febre com a tosse somado, aquela dor no corpo, um cansaço, podendo ter outros sintomas respiratórios como tosse com secreção, coriza, precisa sim procurar um serviço de saúde para ser avaliado. Porque a evolução para a gravidade muitas vezes não se identifica num primeiro momento, ou pelo menos a pessoa em casa não vai conseguir identificar. Indo ao serviço de saúde e passando por essa avaliação adequada, dependendo da sintomatologia e dos exames apresentados, a pessoa pode necessitar de medicamento específico. E esse medicamento, ele vai comprovadamente reduzir a evolução para a forma grave. O alerta é para diminuir a incidência de pacientes com doenças respiratórias graves em decorrência do vírus influenza. No estado, há 13 casos confirmados de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, que são casos de gripe que evoluíram provocando comprometimento do sistema respiratório. As notificações foram feitas em nove municípios, nas regiões Norte, Sul, Oeste, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. Os 13 pacientes que pertenciam a grupos de risco estão curados, mas a vigilância epidemiológica permanece no monitoramento de novos casos. É um trabalho contínuo que é feito durante o ano todo da notificação dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que são as pneumonia graves, e uma parcela delas é causada, então, pelo vírus influenza, um vírus que tem um grande potencial de doença grave, e durante o período do ano todo é feito esse monitoramento. Claro que no período de inverno se faz uma sensibilização dos profissionais para que notifiquem, para que informem os casos que estão ocorrendo nas unidades de maneira bastante fidedigna, bastante real, e que também lembrem dos protocolos de tratamento para que as pessoas, então, sejam bem tratadas nas unidades e tenham uma evolução melhor. Uma das formas de prevenção à gripe é a vacinação, que garante 70% de proteção contra os vírus que tiveram maior circulação no ano anterior, que são o H1N1, H3N2 e um subtipo da influenza B. O estado cumpriu a meta de cobertura na campanha deste ano, mas em alguns municípios, como Florianópolis e Joinville, ainda há doses disponíveis, já que estas cidades não atingiram 80% do público-alvo, que inclui gestantes, idosos e crianças de seis meses a cinco anos de idade. Além da vacinação, alguns cuidados básicos evitam a transmissão da gripe, como a higienização das mãos e o uso de lenço descartável quando for tossir, espirrar ou fazer a higiene nasal.